Muito boa noite, peço para que você em casa agora preste muita atenção Para as coisas que eu vou contar Estaremos fazendo uma grande trollagem com a nossa querida Amanda Tamar A Amandinha tem se destacado muito atualmente no programa Nós estamos aqui dentro da van, o prédio dela é um pouquinho para trás aqui Nós já pegamos imagens dela saindo Para onde ela está indo? Ela está indo gravar uma matéria Olá! Que excêntrico! Acho que é uma feira de nerd, não sei direito o que é E ela já saiu para trabalhar Ou seja, o apartamento dela, ela mora sozinha, está vazio O que nós fizemos? Ontem a noite o pessoal da edição da produção se reuniu E eles foram numa balada, saíram Foram tomar um gorózinho, tá aí coisa Hoje em dia, lembra que a gente combinou? Mais que uma vez, esse é o nosso momento Morrosão, cheguei na confusão Não sei por que a gente ficar Mas a mulher é sensível e rola Eu sinto falta de você Quando não está aqui Sei lá, dá vontade de mim E a nossa produção, o que que fez durante essa balada? Foi lá na bolsa dela, pegou as chaves da casa E tirou uma cópia Que é uma grande sacanagem É uma coisa de fela Bom, a gente pegou aqui a chave da mandinha, escondido Aqui o original Aqui as três cópias Agora a gente vai devolver ali pra bolsa dela Se ela perceber Beleza, estamos com a chave na mão Tudo certinho Mas como é que nós vamos fazer pra entrar no edifício? O Garoto Xuxa, que é participante do programa da rádio Mora no mesmo prédio Então o Garoto Xuxa vai liberar a nossa entrada Dentro da equipe Garoto Xuxa, você acha que isso pode afetar a sua grande amizade com ela? Conhecendo a Amanda, acho que vai ser uns três meses sem olhar na minha cara Mas tudo bem, vale a pena O mais importante, Bola O que nós faremos no apartamento da Amanda? E a Amanda é uma pessoa o quê? Muito sistemática Ela gosta das coisas dela tudo certinha, bonitinha Não gosta que mexa em nada Então o que que a gente pensou em fazer? Nós vamos dar uma pequena mudada no apartamento dela O que a gente vai fazer é dar uma pequena repaginada na casa dela E colocaremos uma família lá dentro Vamos encher a casa de câmeras e tal Aquela coisa sempre da solagem E veremos a carinha dela na hora que ela entrar na casa dela E ver que existem outras pessoas Ela vai achar que não é o apartamento dela Se fosse na minha casa, eu daria tiro Eu também Sairia chutando todo mundo Não sabemos o que vai acontecer Capaz, vai ficar chateado Ah, vá Então aqui estão as chaves que foram copiadas ontem E esse aqui é o prédio da Amanda, ó Então vamos já subir no apartamento dela, certo? Não sei se a chiclete só pisei em cocô Então vamos aí Ainda bem que você falou que ela é cuidadosa Não gosta de bagunça Bagunça Vai ligar um Bicho, olha o parqueiro que é É uma bagunça, mas acho que ela sabe onde tá tudo Ela não gosta que mexa Olha que bonitinho Ela é a irmã dela Parelho e som CDzinho O ar-condicionado Com as fitas do Bonfim pra dar sorte Produtos de beleza Não sei para quê Temos um baleiro Sempre lembrando que também a pessoa Tem que cuidar do corpo e da saúde Ela tem isso aqui Ah, isso aí ela faz estepe aqui, irmão Que exercício que faz aqui, filho Ó, tá em forma Não sei de que, mas tá Temos a cozinha Pode mostrar a cozinha agora, boleta Você vê que ela não lava a louça Acho que é um mês Vamos ver a geladeira aqui Não tem nada A mandinha tá passando fome Por isso que ela tá magra Ela tá passando fome Vou mostrar o banheiro Boleto Banheirico da mandita Jesus aí Eu não vou pegar Porra, meu bicho Ela depilou uma alpaca aí Olha, tem um braço de anão Ela tá comendo mais fibra Precisa Armarito Você que falou que queria ver calcinha Vamos ver as caras Só da mandita, ó Que ando de vó Peixe Também minha avó usava Filho cheiroso? Não é filho cheiroso, mas não é piquirruxa, não Cheira pra ver Que cheira, meu A mandinha Vamos ver se eu acho uma menorzita Acho que eu achei uma bonita aqui agora De rendinha Você é para a noite quente Quando a mandica quer fazer um cutu Eu achei que era uma caneta, velho Mas o que que é? É vibrador? Não, não É controle remoto da TV Porra, manda É, o dadinho erótico Você joga até tudo as posições Catacavaco, frango assado Essa aqui é? Chupisco da alegria Parabéns, a mandita Tá bem paradinha você, hein? Bom, bonita Mostrado a casa Vamos autorizar a nossa equipe de produção E cenografia Perfeita A adentrar essa casa Certo? Retirar grande parte De tudo que tem aqui E repaginar o local E logo mais a gente apresenta a família Que vai estar aqui Bola Enquanto a gente está aqui esperando o pessoal arrumar o apartamento Você não quer contar uma piada Alguma coisa para passar o meu tempo Porque eu estou entediado Não vamos conversar? Melhor não Já limpamos o que tinha que limpar aqui O que era dela já foi embora Então agora vai começar a parte de reformulação Vai refazer tudo como a gente já falou mil vezes E a gente volta lá para a vano Então terminando de instalar as câmeras aqui Já temos o quadro com as fotos dos atores que vão estar aqui Eu acredito que mais meia hora a gente consegue resolver aqui A Amanda ainda está gravando lá Você faz muito sucesso no YouTube O pânico é da televisão Quando a gente é da televisão a gente é meio retrógrado Meio do passado A gente está tentando entrar na mídia atual que é a internet Depois de 38 horas a gente chegou aqui em segundo Hoje é sábado Para instalar duas câmeras Conseguimos esconder de uma maneira que ela não vai ver as câmeras Se eu sou ela não deixo levar nada embora Deixava assim, de boa Está muito melhor Essa é a família frapo Fazem trabalhos em teatro e tudo Eles sabem o que fazer O que eu combinei com eles? Eles vão agir como se fosse a casa deles Agora bola, é a hora da gente mostrar a nossa base Da onde a gente vai estar vendo o que vai estar acontecendo aqui Certo Aqui nós temos o nosso monitoramento do áudio Que embaixo, abaixo, é o apartamento da Amanda Muito obrigado por deixar usar o seu apartamento Já está tudo pronto Vamos dar o rec nas câmeras Eu vou ligar para o produtor Fala Daniel Bolinha, beleza? Como é que está aí a matéria? Está aí, menina, está legal Já temos um material bom aqui Eu não quero saber a sua opinião da matéria Eu quero saber quanto tempo falta para acabar Em mais uns 20 minutinhos aqui a gente termina Ok, já te lido É isso aí, galerinha animada Mais uma matéria Semana que vem a gente volta Com essa dupla de sucesso Fiquem com Deus, amém Bruna, pede para a senhora que está fazendo a mãe Encostar o máximo que ela puder Nossa, vocês têm que ficar sempre bem encostados ali Senão você não pede pela câmera ali Manda colocar o violão um pouquinho mais Para a sua esquerda, Bruna Para a esquerda? A sua, Bruna, não dela Eu estou falando a minha Está lá, está cá É, mas a burra não percebe Que a sua esquerda é a direita dela É muita informação Está por direita Mas me dá uma arma, por favor Onde eu posso comprar uma ogiva nuclear? Está me mostrando muito a mãe Está o quê? A mãe está tampando a visão Tem que voltar um pouco Você foi muito para a direita Isso, mas a mãe está tampando Eu vou colocar onde? No teto? Enfia a mãe no... A mãe tem que ficar com a cabeça encostar Manda ela encostar a cabeça na parede, a mãe Encostar a cabeça Aí, aí Está ok assim, não mexe mais, tá? Bruna Posso aí? Oi Para de ser mal-humorado Fala, Daniel Terminei, posso liberar ela? Pode, pode, libera Terminou a matéria dela Ligar as câmeras lá Dá vontade de dar uma gueta que eu estou, meu A Bruninha está lá, olhando feio Latindo para a galera ligar logo as câmeras A Bruninha é a nossa produtora Que por causa de quatro dedos Fugiu do nanismo Ela tem três dedos a mais que o Pedrinho O Lucas vai avisar a hora que ela chegar, certo? Dez minutos Não tem um... De bocó, de bocó, de bocó, de bocó Dez minutos Chegou, é isso? A Amanda acabou de chegar da matéria dela Vamos acompanhar aqui Vamos ver se dá tudo certo Atenção, turma O Lucas vai abrir a porta daqui a pouco Nossa, é tudo certo Tem um apartamento errado, menina Não, tá aqui Tô entendendo Liga lá na portaria Como é que você tem chave aqui? Como é que você tem chave daqui? Cadê minha zoa? Mãe, mãe, meu zoa? Mãe, que o meu zoa? Que valor é a minha casa? Mas não tem roupa aqui? Que não é a sua casa? Ela tá p*** Ela tá p*** pra caramba Mano, meu mural, minhas coisas Chama o selador aí, pai Chama o selador aí Meu, vai tomando c*** Quem fez isso? Foi minha irmã? Não, você tá enganada, meu Vai tomando c***, sério, sério Quem passou nisso? Gritando que tá brava? Não, que mexeram nas coisas dela Eu falei que ela tinha ciúme das coisas dela? Ó, ó Eu tô com medo de descer lá Gente, a menina soltou Como é que você tem a chave daqui? Você tem a chave daqui? Quem te deu a chave? É cópia? É cópia Rapaz, você pagou aluguel Ai, mas que f*** Não, você não deu nada, não Nós moramos aqui É a f*** de minhas roupas Eu falei que ela é bagunçada Mas ela tem o ciúme das coisas dela, velho Você errou de andar, meu Vai ser chato Isso vai ser chato Você joga Meu, ela tá enganada Ela rasgou pra p*** a parede, velho Ela rasgou pra p*** a parede Calma, vai sair pau Vai sair pau Vai sair briga É isso, nunca vi Nunca vi, que é isso Não, tudo tem limite, né Olha que isso, ela abriu a parte Que é isso A banda não corre, bolinha A banda não corre Você tá no andar errado Seu apartamento é do seu negócio O meu aromatizador de ambiente tá aqui, né Pelo menos isso Cara brava Você é muito revoltada Por que você rasgou o papel de parede da outra família? Não, porque simplesmente eu tenho roupa Cadê minhas roupas? Quem falou que isso aqui é teu apartamento? Para, isso é um p*** paranoia Você rasgou o papel de parede daquela dessa família Você tem que pagar Ela entendeu nada Ah, Lucas vai tomar no p*** Eu fui traída O que você quer? Suas coisas estão todas guardadas Mas como é que vai pôr? De volta Depois que eu e o bola foi embora Tranquilo, a gente tá aqui só desde a hora que você já tá soca Cadê minhas coisas? Calma, calma, calma Eu tenho um problema de organização Eu nunca vou saber onde estão as coisas Se vocês não colocaram o lugar certo Falei isso Falei isso Eu nunca vou saber onde tá a conta de luz Eu nunca vou saber nada Vamos seguir fora da casa, tá da hora Show Mas tá melhor que antes Tava nojento, eu sei Tô há anos aqui Eu tenho coragem de limpar Mas fica calma primeiro Fica calma Deixa eu só falar Pra você se acalmar um pouco A gente vai te dar o jogo de cama Obrigada Agradece Esse sofá não pode porque a gente pegou da tua vizinha emprestada O sofá é da vizinha da frente Ai, gente, que pobreza Falar pra você que eu achei umas coisas no teu armário Parabéns, hein Ai, vocês mostraram minhas coisas? Não, jamais Que isso Vocês mostraram? Nada demais, fica tranquilo Nada demais, nada demais Mas quem deixou? O garoto Xuxa Não, eu olhei lá no... Falei, tô no número certo? Ai, Lucas, você é um bosta Cadê o Black? O Black tá na minha casa Black, você é um bosta Quem deu essa ideia? A gente quis fazer Você é uma pessoa que tá se destacando É uma pessoa que as pessoas lá do Pânico, a maioria, gostam muito Ai, quero Vocês vão mostrar o quê? Vocês vão mostrar minhas calcinhas? Não, não Não fez nada disso Não fez nada disso Não fez nada disso Não, não vai Não, não vai Não, não vai Nossa, Lucas Eu tava conversando com você hoje O Lucas é o produtor que foi na balada com você ontem Ele pegou a chave da sua bolsa Tirou a cópia A cópia pra gente Ele tá falando só Nós tiramos cópia da sua chave Nós somos muito malditos Tipo O felony A hora que você tava briaca, nós roubamos a chave Eu nem tava briaca Nossa, por quê? Porque o motorista tava, tipo, falando alguma coisa Daí eu tava tentando recobrar o meu dia Eu não tava lembrando Porque eu tava um pouco nervosa O que que eu fiz de manhã? Nossa, velho, meu Nossa senhora Nunca mais eu dormi Gente, quem vai guardar minhas... Sério, eu quero que dobrem Porque eu não sei dobrar mesmo Nós percebemos, né? Nossa, as pessoas vão ver que eu sou uma porca Isso é verdade É verdade, cara Ah, meu amor, que agora é só ter dó de mim Tô com raiva Não, não fica com raiva Agora você tá entendendo É mongada, é isso O quê? Eu demorei Pra entender a pegadinha Sim É mongada, é isso? Mongada o quê? Não é verdade, sabe? O quê? Aqui não é tua casa Gente, não tem necessidade, sabe? Porque, mas como eu... Que pesta, hein? Eu sei, eu sei Mas fica calma Porque todas as suas coisas estão aqui embaixo Mas eu só queria dormir, sabe? Dar uma alcançada Por que eu, sabe? Que saia daqui, Guilherme? Por que então todo mundo aqui? Sai daqui Pessoal da banda pode sair Não é pra dar a banda inteira Não foi ninguém inteiro Sabe, eu tô me sentindo traída Não trata a gente assim É sacanagem com seus colegas de trabalho Mas agora eu tô triste Isso é, mas não fica pro quê triste Você ganhou um jogo de cama e um lixo Eu vou, daí me vai dar em conta Bom, agora eu gostei Sai da minha cama Que eu odeio vocês desde a minha cama Sai, sai todo mundo Sério, seu top Esse jogo de cama Meu, eu colei adesivo Tem minhas facas aí, né? Tchau Vai, vai, vamos, vamos, vamos Vamos embora Dá tchau pra turma Eu tô comendo uma facada só agora Obrigado, gente Vamos embora Tchau, obrigada Eu sério, eu odeio o que você tem na minha cama Tem um urso Eu odeio urso Mano, cadê meus urso? Tchau